Notícia muito importante para você que nos acompanha aqui no canal Moisés Elias Pro Um novo Bolsa Família será liberado, mas é uma notícia espetacular Vai ser liberado, eles estão estudando liberar para os trabalhadores que trabalham com carteira assinada Olha que bacana, vai ter uma Bolsa Família que poderá ser liberado Para trabalhadores que trabalham com carteira assinada Isso é surpreendente, tá bom? De acordo com o site aqui FDR, olha para você ver as informações aqui O Bolsa Família está de volta e o governo anunciou dia 2 Que ele iria trocar Auxílio Brasil para o Bolsa Família Então já foi trocado, agora já é Bolsa Família E com essas novas mudanças, vários fatores incluíram Que foi a atualização que vai ter que ser obrigatória agora Todas as famílias que é beneficiário do Auxílio Brasil Vai passar a receber o Bolsa Família Porém vai ter que estar atualizando o cadastro Algumas pessoas em cerca de 2,5 milhões de famílias Vai perder o benefício para abrir vagas para novos beneficiários E um dos benefícios poderá ser para essas pessoas aqui Que trabalham de carteira assinada Olha que legal, quais são os detalhes? O pagamento hoje do Bolsa Família, ele será de R$ 600 Vai ser um valor mínimo para todos os beneficiários do Bolsa Família Além desse valor, foram criadas novas subdivisões Quais são essas subdivisões? Você que já nos acompanha aqui no canal Você já está ligado, que eu já estou falando nos últimos vídeos aqui do canal Sobre essas subdivisões, tá bom? Foram criadas para famílias que sejam agraciadas Caso a família tenha criança até 6 anos de idade Eu falei isso uns dois vídeos atrás, se não me falha a memória A criança, o responsável do Bolsa Família Vai receber os R$ 600 normal Porém, se você tem filho até 6 anos de idade Vai estar recebendo R$ 150 de bônus extra por filho Olha que legal Então, além do benefício de R$ 600 Vai ter um bônus de R$ 150 por filho Que tiver até 6 anos de idade De 0 a 6 anos Ah Moisés, mas o meu filho tem 7 anos Vai receber também Porém, já o valor menor Vai receber de 7 anos até 18 anos R$ 50 de benefício Porém, além disso As crianças entre 4 e 5 anos Precisam para receber esse valor de R$ 150 Ter uma frequência mínima de 60% na escola Então, se o teu filho é falta bastante escola Ou tem pouca frequência Ele vai ter que ter frequência Para não perder esse benefício Outro detalhe importante também Que ele precisa Se ele tiver de 6 a 18 anos de idade Ter uma frequência de 75% Então, não vai poder faltar praticamente nem escola Vai ter que ir direto, tá bom? Para não perder esse auxílio Esse benefício E é válido mencionar Que para menores de 18 anos Deve ter a carteira de vacinação em dia Tem que estar vacinado De acordo com os órgãos de saúde De acordo com o que pede a carteira de vacinação Então, vai ter que atualizar a carteira de vacina E vai ter que ter frequência escolar Para ter esses benefícios a mais aí Para você que tem filho de 0 a 6 anos Ou de 7 até 18 anos de idade, tá bom? Deixa aqui nos comentários O que você achou disso Foi uma notícia boa? Ter um bônus a mais aí Para complementar esses 600 reais Por mim, eu achei que foi muito bom Tá bom? Tenho certeza que vai ajudar Muitas pessoas que têm necessidade aí também E agora, pessoal Falando do assunto do vídeo Aqui, ó Para mim não perder o foco Não fugir muito do assunto Se eu assinar a minha carteira de trabalho Eu perco o Bolsa Família Essa é uma dúvida que muitas pessoas vão ter O Bolsa Família usa como parâmetro A média salarial entre os membros da família Olha para você ver como que funciona, gente Ou seja, caso a pessoa receba um salário mínimo De 1.302 reais Presta atenção E tiver apenas 3 integrantes Em sua família Esta não será beneficiada Pois a renda familiar é 434 reais Pensa comigo, ó Você trabalha de carteira assinada, correto? Se você recebe 1.302 reais E na sua casa tem 3 pessoas Dividindo 1.302 por 3 Vai sair 432 por pessoa Esse valor é acima da renda permitida A renda permitida é 218 Eu vou chegar aqui embaixo Então, se você tem 3 pessoas na sua residência Não vai conseguir Agora, se você recebe 1.300 reais, tá bom? E tem várias pessoas Tem 8 pessoas que moram com você A renda vai ser menor de 218 Aí você vai estar conseguindo Olha aqui para você ver, ó Mas se eu usarmos um exemplo Agora com 6 integrantes Presta atenção A família continuará recebendo benefício Pois a renda média será 217 Viu como funciona? Então, se você mora em uma residência Ganha 1.302 E você é beneficiário do Bolsa Família Porém, se na sua residência tem 6 pessoas Você vai continuar recebendo o Bolsa Família Pois se dividir 1.302 por 6 Vai sair 217 Deu para entender como que funciona tudo isso? Então, automaticamente Se você trabalha de carteira assinada Não é um intuito para você perder esse benefício Você poderá sim continuar com o benefício Desde que encaixe Conforme eu falei aqui para você, tá bom? Se ficou alguma dúvida sobre o que eu disse Volte o vídeo novamente Deixe aqui nos comentários Que nos comentários eu vou estar explicando mais correto Vou falar com detalhes para você entender, tá bom? E também é muito importante você compartilhar esse vídeo Para as pessoas que são beneficiários do Bolsa Família Para eles não perder nada, tá bom? Porque tem muita notícia importante saindo todos os dias Você não pode perder Tem que ficar atento Pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Se você gostou desse vídeo Deixe aquele super like Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito Um grande abraço Fique com Deus E com certeza te espero aí no próximo vídeo também Tchau, tchau